Aê caralho, é o DJ Nando no toque da putaria barulhando tudo É repirar e a safada presta atenção que ela vai mandar uma vez só Não entendeu, volta de novo A cara do Bandela é o Favela Revela, porra Ela vem de sainha, vem de biquini, vem toda gostosinha Vem cheirosa, cabucetinha, bem raspadinha Toma pau, toma pica, toma pau, toma pica Toma pau, toma pica, puta Só um pouquinho que eu vou chupar só o grelin 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 Eu vou chupar tua tchaca e você vai chupar meu pau Eu vou chupar tua tchaca e você vai chupar, 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 chupar meu pau Vai chupar, chupar meu pau Vai chupar, 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 chupar meu pau Eu vou chupar tua tchaca e você vai chupar meu pau Eu vou chupar toque aqui Daê DJ Lando, solta a putaria porra Pra elas mexerem a bunda que o baile tá pocando, entendeu? A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close Ela vem de sainha, vem de biquíni Vem toda gostosinha, vem cheirosa Cabucetinha, bem raspadinha Toma pau, toma pica, toma pau Toma pica, toma pau, toma pica Puta, só um pouquinho que eu vou chupar só o grelim 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 Eu vou chupar toque aqui e você vai chupar meu pau Eu vou chupar toque aqui e você vai chupar, 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 chupar meu pau Vai chupar, chupar meu pau Vai chupar, 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 chupar meu pau Eu vou chupar toque aqui e você vai chupar meu pau Quem tá no toque da cachorrada, ele mesmo, é o DJ Nado, é o DJ Nado A cara de uma dela é o Favela Revela, porra Dá um close